Somente crianças podem assistir esse vídeo! Então, se você é um adulto, você tem que fazer esse vídeo agora! Não entende de deixar o like e comenta a idade aí nos comentários pra eu saber que não tem ninguém em cima! Ok, tá esperando! Tá bom! Agora que todos os adultos já forem embora, eu preciso pedir um vídeo de vocês! Vamos fazer um código secreto! Cada vez que pegam parei algo pra vocês, falem isso só no final! Vamos confundir os adultos!